Olá, estamos aqui para apresentar os principais destaques do nosso relatório de atividades referente ao ano de 2018, onde temos o tema parceiros. Vamos mostrar que juntos o IOS, outras organizações sociais, empresas privadas, faculdades e universidades e também com o governo, conseguimos promover um importante resultado de impacto social através da educação, da formação profissional e do emprego. Vamos lá? Com o suporte da TOTOS, nossa mantenedora, formamos mais de 2 mil alunos e conseguimos crescer 19% na empregabilidade em comparação ao ano anterior. 1.215 alunos, tanto jovens quanto pessoas com deficiência, foram incluídas no mercado de trabalho formal através de vagas como CLT, Jovens Aprendizes e Estágio. Ainda falando sobre a TOTOS, implantamos na nossa unidade de Belo Horizonte um novo curso de desenvolvimento de gestão de pessoas e departamento pessoal com a utilização dos softwares RM, Labore e Vitae. Com o patrocínio da Fundação JP Morgan, em parceria com as empresas Arcos Dourados e Dell, estamos formando jovens para ingressarem no mercado de trabalho como profissionais de TI, atuando desde vagas como programadores web até perfis para implantação de software e analista de suporte técnico em infraestrutura e redes. E como uma grande oportunidade de impulsionar a empregabilidade desses jovens formados com perfis em TI, também realizamos algumas parcerias com faculdades e universidades, onde conseguimos incluir, através de programas de bolsas, sejam totais ou parciais, 37 jovens no ensino superior. Esses jovens estão cursando cursos de TI e também de administração e todos os 37 jovens foram incluídos no mercado de trabalho em vagas de estágio. A empresa Dell patrocinou a formação de mais de 160 jovens em cursos de informática, tanto na cidade de Hortolândia quanto na cidade de Porto Alegre, levando o iOS para novas áreas de atendimento. Em parceria com a Fiat, na cidade de São Paulo e Belo Horizonte, o iOS ministrou aulas de desenvolvimento de soft skills, preparando os alunos desse projeto a atuarem como profissionais na rede de concessionárias. E falando ainda em soft skills, neste ano, todos os alunos do iOS passaram pelo projeto Crescer. O projeto Crescer é um projeto que atua diretamente com a nossa equipe psicossocial, formada por psicopedagogo, assistentes sociais e psicóloga, que atua em conjunto com os professores em sala de aula, preparando todo o desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos nossos alunos, tornando-o cada vez mais apto a ingressar no mercado de trabalho. No mês de setembro, conquistamos a nossa tão sonhada certificação beneficente de assistência social, que é uma certificação de âmbito federal, conhecida como SEBAS, que hoje é a maior certificação que uma organização social pode conquistar. Ufa! Que prazer encontrar pessoas e parceiros engajados em transformar dificuldades em oportunidades de impacto social e beneficiar milhares de pessoas que passam pelo iOS considerando seus alunos e seus familiares. O nosso relatório completo, bem como todas as nossas demonstrações financeiras auditadas pela Price, estão disponíveis em nosso site. Acesse! E a nossa gratidão para todas as pessoas que tornaram tudo isto possível. Muito obrigada!